Oi, eu sou o Prisani do Marketing Minutes e hoje a gente vai falar sobre MDL e por que eu prefiro ele ao invés de qualquer outra anotação. Bem, o motivo dessa minha escolha é bem simples, tá? O MDL é uma anotação extremamente simplista, minimalista, que torna fácil de explicar para qualquer um, sendo ali da área de TI ou não, como funciona o fluxo. E ele cobre as duas principais coisas que a gente aborda aí na engenharia de software, né? Que é estruturas e comportamentos. Então ele tem só essas duas visões, uma para comportamento e uma para estrutura. E assim, como experiência pessoal, tá? Eu já tentei fazer uso de UML, por exemplo, ou de Archimate, né? Lógico que é outro foco. De chamar outras pessoas para ajudar a fazer o desenho. E todo mundo sempre coçou a cabeça, né? Quando olhava aquele monte de figuras, de símbolos diferentes, de conectores, né? Sem contar que às vezes o próprio arquiteto ou analista que está fazendo o desenho, às vezes esquece do significado de um conector e fica ali precisando fazer consulta. Então ele perde tempo buscando na internet ali. Poxa, para que serve esse conector? Para que serve esse caixinha? E até para explicar depois fica complicado. Já no MDL, como é tudo tão simples, tão fácil, né? Você consegue até colocar ali como legenda, né? Todos os elementos e conectores da anotação. E fica assim, super colaborativo, né? De repente você começa a desenhar na lousa em MDL e consegue chamar usuário, consegue chamar pessoas de outras áreas para ajudar você a fazer esse desenho. Então não só é legal porque traz toda essa colaboração que enriquece o teu desenho, né? Como faz com que o documento ali possa ser confeccionado para várias áreas utilizarem, né? Não só a área de TI. Como último ponto aí para a gente fechar esse tema, eu já apresentei diagramas feitos em MDL, tá? Para explicar a solução para a diretoria. Para, né? Tinha ali VPs, diretores e todo mundo entendeu numa boa. Teve alguns até que ajudaram ali a corrigir uma ou outra coisa do processo. Legal? Então esse foi o nosso Hacking Minutes de hoje. Se você curtiu, deixa aquele likezão maroto para a gente. E não esquece de seguir a gente se você ainda não está seguindo para continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima.